Além da Lei Orçamentária do Estado de Sergipe, a LDO, outros seis projetos foram apreciados e votados na sessão da quarta-feira, 14 de julho. O Projeto de Lei Ordinária nº 162, de 2021, modificou a Lei nº 8.597, de 2019, que instituiu o programa Alfabetizar para Valer. O Projeto de Lei Ordinária nº 1, de autoria do deputado Samuel Carvalho, criou a campanha Junho Violeta, dedicada à conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa. Já o Projeto de nº 127, de Maísa Metidieri, declara a festa Benção dos Vaqueiros, da cidade de Maruim, como patrimônio cultural e material do Estado de Sergipe. A Festa do Mastro, do município de São Cristóvão, também foi declarada patrimônio cultural e material por meio do projeto do deputado Rodrigo Valadares, de nº 136. Já o Projeto 160, de autoria da deputada Kit Lima, reconheceu como utilidade pública a ONG Amigo Fiel, do município de Itabaianinha, com sede no povoado Riacho Seco. Por fim, o deputado Jefferson Andrade propôs a concessão de título de cidadania sergipana ao professor doutor Carlos Augusto Matei Faguim. Todos os projetos foram aprovados em redação final.